O prêmio Pérez, que a solidariedade de um ano susta a pó, vai, pai, não dá corte do mamão. Obrigado. O prêmio Pérez, que a solidariedade de um ano susta a pó, vai, não dá corte do mamão. O prêmio Pérez, que a solidariedade de um ano susta a pó, vai, não dá corte do mamão. O prêmio Pérez, que a solidariedade de um ano susta a pó, vai, não dá corte do mamão. O prêmio Pérez estava sentada mais ou menos ali, onde está aquela moça de óculos, e eu vude comemorar esse prêmio publicamente com ela, por vários motivos. E eu estava realizando o sonho, mas eu não estava inteira. E hoje eu estou aqui, com a minha família, com as minhas filhas, com a minha mulher. Essa pessoa é maravilhosa. Avançamos! Como é que é a emoção de receber esse prêmio? Imagino que vocês devem estar assim, hiper, mega felizes. Como é a emoção, Tietê? Conta aí, como está sendo a emoção de ganhar o seu primeiro prêmio no cinema? Fala aqui, ó. Conta, Coutinho. Fala, fala. Gostou? Igual o seu microfone, esse? Olha só. Esse amarelo. Esse microfone. Poxa, como a gente falou ali, um prêmio importante, uma homenagem muito especial. Já foi dada a tantas pessoas maravilhosas, que são referências para nós todos, de talento, de resistência, de coragem, de humanidade, né, Fê? É, exatamente. E para mim teve esse sabor, assim, que eu acabei de contar, que eu vim aqui em 2009 e eu não podia viver abertamente e falar quem eu era. Eu estava com uma namorada, recebi o prêmio Redentor de Melhor Atriz e não podia. E hoje eu estou aqui com a minha família, sabe? E isso é... Claro, eu imagino. E eu acho que também é representativo... Bota a boca, não, você vai estar com fome, está achando que isso é um pão? Segura, cura, cura, cura isso. É representativo até por conta do que aconteceu recentemente, a história do projeto, né? Eu acho que isso reforça mais a importância da resistência mesmo. Reforça a importância e reforça a luta, porque a gente ainda é preciso estar atento, né? E forte o tempo todo, né? Como sempre. Que a luta continue até isso... Conseguirmos que isso seja não só um direito, mas uma questão, sabe? A gente está lutando por um direito que a gente já conquistou, sabe? Tudo, verdade. Mas é isso, é vermelho, olha só. Fala boa noite, pessoal! Fala boa noite. Gente, muito obrigado e parabéns, viu? Muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau! Tchau, tchau.